O Ministério Público Federal vai pedir ao governo federal o aumento de repasse da verba do SUS para o Hospital Araújo Jorge. Por causa de crise financeira, a unidade ameaça suspender o atendimento em alguns serviços, entre eles o transplante de medula óssea, a UTI, o pronto-socorro e até a pediatria. O Hospital Araújo Jorge atende mais de 34 mil pacientes por mês. É o mais importante do Estado no tratamento de todos os tipos de câncer pelo Sistema Único de Saúde. Desde 2012, quando foi alvo de uma operação que apurou um grave esquema de desvio de dinheiro público e de doações, que a unidade enfrenta uma grave situação financeira. Atualmente, o Araújo Jorge tem um déficit mensal de um milhão e meio de reais, que já prejudica os serviços de transplante de medula óssea, de internações em UTI, pronto-socorro e oncologia pediátrica. Eu acredito que a gente suporta essa crise por mais 30, 45 dias, mas que isso não é possível, não. 85% dos pacientes atendidos no Araújo Jorge são pelo Sistema Único de Saúde. O descompasso financeiro e o risco de suspensão de boa parte dos serviços do hospital foram os principais assuntos debatidos nesta reunião, convocada pelo Ministério Público Federal em Goiás. A Secretaria Estadual de Saúde já faz uma complementação de repasse de 800 mil reais por mês para ajudar o hospital. O secretário municipal de saúde de Goiânia disse que não tem como aumentar os repasses para o hospital, enquanto o Ministério da Saúde não atender o pedido da secretaria por mais dinheiro. Hoje existe um déficit de mais de 25 milhões de reais em relação ao que é pactuado para o câncer aqui em Goiânia. E realmente se a União não nos ajudar na recomposição desses valores, o hospital já está passando por uma crise financeira muito grave e ele deve fazer a redução de serviços nos próximos meses. O Ministério Público Federal em Goiás espera por uma solução rápida que evite prejuízos para os pacientes. Eu acredito que é possível o êxito até porque outras situações congêneres com outros hospitais no Brasil houve esse tipo de tratativa e se conseguiu um incremento de recursos. O hospital precisa de cerca de 700 mil reais por mês para equilibrar suas contas. Parte desses recursos será cobrada de mais de 700 municípios goianos e de outros estados que têm pacientes dessas cidades atendidos no Araújo Jorge, mas que não pagam a conta por meio da chamada pactuação. Segundo o presidente da Associação de Combate ao Câncer em Goiás, se não houver uma solução no curto prazo, a unidade vai mesmo suspender alguns serviços. Legenda Adriana Zanotto